Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi fazer a rotina da manhã da minha Baby Alive Manuela. Então agora eu vou acordar ela. Então vamos começar. A Manu acorda muito rápido. Manu, o Fluto já acordou. Cuidou? Vem cá, vem. Vem, dá oi para o pessoal. Dá oi. Ai, muito fofinha né Manu? Olha o seu cabelo. 1, 2, 3, sorpresa. Que fofa. Manu, a mamãe vai te colocar aqui para brincar, enquanto eu vou pegar o seu café da manhã, tá bom? Ó, vem com a espetinha. Fica aqui. Fofa. Deixa eu tirar isso daqui né. Agora eu vou colocar a Manu aqui com os brinquedinhos. Ela ainda tá meio assim, sabe, caindo. Então se ela dormir não tem problema. Olha o Fluto. Tá tudo prontinho. Então gente, agora eu vou pegar o café da manhã dela que já está pronto. Deixa eu ver. As bolachas eu não sei mal o que ela vai querer. Cadê? A mamadeira dela. Fui remediada depois. E bolachas eu só vou pegar duas. Vou pegar essa e essa amarelinha aqui. Vai dormir, é? Eu pego o carrinho para mamitar ela, né? Da comida. Manu, vem cá, vem. Tá na hora de comer. Bolachinhas. Agora, o Fluto não vai perder com a minha gente com você, né? A gente acha perfeito. Tá bem? Quem quer? Meus as corquilhas? Gente, olha que fofa. Muito fofinha. Cadê, Manu? Vamos tomar uma pitinha. O leitinho dela é morninho, assim, ela não gosta quando tá muito quente. Manu, já ensinei que não pode fazer isso. Primeiro uma bolachinha amarela. Por favor. Calma. Eu tenho que comer bolacha. Quer dizer, uma é bolacha, essa aqui é bolacha e esse aqui é macarrão. Tengo sueño. Aí ela comeu, né? Dá mais um pouquinho. Todavia tem você. Ó, que fofa. Mas, por favor. Ainda não acabou a água. Manu. É. Tem que comer, tem que tomar. Estou embromeando. Mas, por favor. A Manu sempre faz isso, ela diz que não quer. Aí depois ela, me dá, me dá. Tá? Ela tá fazendo lambança. Quer tentar segurar? Coloca a mãozinha assim. Eu tenho medo dela derrubar. Ela não dá. Amor? Graças, Mami. Ó, que fofinha. Eu preciso agradecer. É que rapidinho. Tengo sueño. Tá com sono? Eu não acredito que você tá com sono. Sai daqui. Vem. Agora eu vou fazer a Manu arrotar. Hum. Sonho. A safadeza. A safadeza da criança. Mamu. Vai dormir, é? Enquanto isso, eu vou encher a banheira então, né? Porque ela já vai tomar banho. Ai, será que... Onde que eu coloco? Vou colocar aqui, né? Porque melhor. E, gente. É... Num vídeo que eu fiz brincando com a meninais bonecas, a Manu ficou meio que doente. Só que aí ela teve que voltar pra casa mais ou menos de madrugada porque ela não estava bem. Então tá sendo tipo a continuação, né? Então hoje ela vai pra prima dela e aí ela tem que ficar aqui com a mãe dela, né? Comigo, né? Que eu sou a mãe. Pra ela tomar cuidado e tal. E ela quer ficar comigo senão ela vai ficar chorando o tempo todo fora de casa, né? Então eu vou fingir que ia encher a banheira, né? Não vou colocar água de verdade aqui. Shhhhhh. Meu banheiro está enchendo. Aqui espuma. Depois eu tenho que escovar o dentinho, não posso esquecer. Ai, tá bom. Senão daqui eu vou começar a ir água pra fora. Manu! Quem vai ter que acordar? Melhor acordar a Manu com a chupeta, senão ela começa a fazer escândalo. Manu! Já tá rindo. Que bonito, né? Safadeza. Vem cá, né? Você dormiu rapidinho? Fala pro pessoal. Manu! Estou perto? Ai, eu dormi rapidinho, né? Ah, por favor. Quer mais chupeta? Só ir até o trecador. O Pluto vai ter que ficar aqui, tá bom? Então, gente, agora eu vou não trocar ela, né? Mas é o trecador que se chama. Vamos tirar a fraldinha? Vamos? Vamos. Vamos. Deixa eu pegar o ventinho umedecido. Gente, eu tenho que contar uma coisa pra vocês. Quando a Manu, eu vejo que ela tá assim, e aí ela tá super viciada na chupeta, eu tiro. Manu. Tira aqui a chupeta. Tira. Eu não gosto porque faz mal, deixa a boca toda torta. Então, eu não deixo a minha boneca muito, minha filha, né? Com chupeta. Eu não gosto. Principalmente quando ela chora, porque senão ela acha que a chupeta é o que resolve o problema. Então, ela vai querer toda hora. Vamos tirar aqui o vestido. Ai, Manu, você molhou o seu vestido com o leitinho. Então, eu vou pegar outro aqui. Prontinho, outro vestido. Melhor agora. Vamos pro banho? Quem é que tem? Me dá na coquinhas. Mas, gente, hoje a Manu tá muito sonolenta. Vamos pro banho. Ih, olha só, a banheira tá cheinha. Primeiro a gente vai tomar beijinho, né? Vem cá. Cadê a gente? Me dá um beijo. Você quer um beijo, né? Me dá um beijo. Nossa, é o melhor que eu já ganhei de você Porque se eu falar que é o melhor que eu já ganhei Ela pode contar para as irmãzinhas Ai, Manu, vira aqui para o pessoal ver você, né? Tengo hambre Calma aí, vamos lá Ai, gente, a pasta já está acabando Mami Oi Tengo muita hambre Vamos tomar banho agora? Vamos? Mamãe, você já se gostinha Beijinho Vamos tomar banho Então, gente, agora eu vou dar o banho da Manu E ela vai escovar a dente ao mesmo tempo Vira que a Baby Alive não vem com a escova de dente Porque ela não faz barulhinho Mami, vamos testar Calma, Manu, você está cuspindo tudo Posso aqui Mesmo as coquinhas? Você quer saber de qual Então, fica aqui Levanta aqui para o pessoal Então, vou dar o banho aqui Sabe? Você quer, Mami? Mami está aqui, Bebê Fofinha Vai dormir? Está acordadinha na hora do banho As perninhas, né? Deixa o mamãe colocar mais aqui Deixa o mamãe colocar mais aqui Para limpar, meu amor Está cheio de sabonete 1, 2, 3 1, 2, 3 Sobreça Levanta aqui, vem Encoce e guia no pé Vira aqui, vira Mesmo as cosquinhas? Agora não Mesmo as cosquinhas? Desculpa Eu adoro a risadinha dela Agora deixa eu molhar a minha mão aqui um pouco Vamos para o banquinho Um pouquinho O corpinho Compa, por favor Manu, acabei de te dar comida Café da manhã Daqui a pouco você vai almoçar Tengo sede Calma Agora o cabelo dela Oi O que foi? Tengo muita sede Mas já vai te dar o soquinho depois Gente, eu não gosto de desmanchar o cabelinho dela Eu não gosto assim Eu já a soltei uma vez Só que eu não gosto assim Tenho medo de estragar As minhas cosquinhas da pancita Mamãe, te amo Pronto Água Adoro essa mosquinha Deixa eu desligar aqui um pouquinho Bom, vai demorar bastante tempo para essa água baixar Então vem cá, vem Aqui tem cabelinho Cabelinho já seca Já acabou o tempo de jogar Vamos Vamos O momento que termina de secar aqui no secador Ai gente, meu cabelo está Tem alguma coisa aqui no meu nariz Seu cabelo, Manu Gosto no leito da mamãe E olha debaixo E olha debaixo O corpinho da Manu Moreninha igual a mamãe Levanta aqui, levanta Agora vamos trocar Vamos trocar Cadê aqui? Deixa eu colocar aqui Depois vai para o sexto Quem vai se trocar agora? Manu Sexta não O que foi? Deixa eu pegar a fralda A gente tá cheio que tivesse molhado E eu parei um pouco de usar a fralda de Baby Alive Porque são tão fofas Aí eu tenho dó de olhar Aqui ficou grande Você ri bastante, né? O vestidinho Nossa, gente Tá muito grande E aí ele Ô Manu Tá muito vestiada Tá Vamos fechar o vestidinho aqui Tengo o sonho Soninho, ué? Meu bebêzinho da mamãe Tá com sono? Gente, vou pentear um pouquinho aqui O cabelinho dela Eu não vou pentear muito agora Porque ela vai para a casa da prima Então agora eu vou fazer a parte preferida da lotina dela, né? Que agora já tá Daqui a pouco tá na hora do almoço E que eu ia fazer a papinha Nada melhor do que dormir depois de um banho super mega relaxante Ah, eu vou deixar esse coelhinho super fofo dormir com ela Prontinho, gente Agora eu vou preparar a papinha da Manu Aqui Manu adora esse papinho Ai, tem um restinho aqui Não quer cair Pronto Ai, gente, papinha de banana e de maçã Agora a gente vai ficar aqui misturando Aí Agora eu vou colocar no microondas Só que eu vou deixar com a colher, né? Porque ela já tá suja Agora eu vou deixar com a colher, né? Agora eu já posso tirar Mami Tengo hambre Tá com fome? Então eu vou entrar pra comer Ah, ah Então vamos lá Tem que esperar esfriar um pouquinho Então eu vou brincar um pouquinho aqui com a Manu Mami, onde está? Ah, no momento Aqui O Pluto tem que brincar junto com a Manu Ó, então eu já sei que você quer ser Tengo mucha hambre Tem que esperar esfriar, ó Daqui a pouco tá prontinho Mas se você tiver com bastante fome Bastante, bastante fome A gente dá uma colachinha Você tava dormindo, acredita? Então eu vou ser esse meu bichinho Que é um beijinho Mami, um beijo Hum, que delícia esse beijo Vamos lá Olha só Fofinho, né? E esse daqui, mamãe Que você nunca brinca, né? Nem mexe nele Olha só esse somzinho Mami, onde está? Mami, tá aqui Olha só fofinha Olha, deixa eu marcar essa poesia Vamos lá Vamos comer? Vamos, vamos Quem vai comer agora? A Manu Deixa eu colocar ela aqui, gente Mesma coquinha? Que fofa Deixa o momento pegar ela E o papazinho dela Primeiro eu vou colocar o babador Agora eu tenho que colocar ela Vem se não vai dormir Eu quero, mami Você é muito fofinha Prontinho Agora sim eu posso te dar a comida dela Primeiro eu sei que você quer o suquinho Graças, mami Não precisa agradecer Agora vamos comer, né? Ah, por favor Mais? Vamos primeiro comer um pouquinho Só uma peneira Hum, graças, mami Tá delicioso, né? Deu pra perceber Do jeito que a Manu fez? Hum, deixa eu limpar a sua boquinha Manu Você fez sujeira? Ai, Manu Vira aqui Deixa eu virar a cara Ué, o que é isso? Tem que comer Não, Manu Tem que comer tudinho E tomar tudinho Manu Graças, mami O que é isso? Ah, por favor Olha Eu falo se ela quer ou não Aí ela não responde Ai, hoje a Manu Até agora não recusou a papinha Que bom Senão ia ficar voando tudo Porque ela mexe a cabeça Manu Lo siento Mas já disse Que não ia você fazer nessas coisas É feio Tira a colher Tá comendo tudinho hoje, né? Todavia tenho sed Ó, que fofinho Vamos limpar a boquinha E tomar mais um pouquinho do suquinho Tengo sonho Tá com sono hoje Ah, ah Manu Você não quer mais esse suquinho? Já não mais Tem que tomar Estou embrumeando Mas, por favor Olha lá, de novo Ela fala que não quer Ai, Manu Só você mesmo Pra fazer isso Olha só, Manu Você só conseguiu Graças, mami Você fala que não quer Já já tá acabando o suquinho Tem que comer Mas, por favor Agora vai ser Agora vai ser Agora a colher não tá cheia, não Ih, Manu Lo siento Você pode fazer essas coisas Você é feio, Manu Se Ai, que sujeira, Manu Graças Bagunceira da mãe Estou embrumeando Mas, por favor Mas, então, ó Tem que comer tudinho Não pode ficar mexendo a cabeça Tengo hambre Ai, Manu Ai, que bom Quando a Manu não Sabe, recusa E fica balançando a cabeça Toda hora É muito ruim Quando ela faz isso Todavia Tengo set Olha, só quer saber De falar só fraco Toda hora Quase Mas, por favor Come tudinho Bom, Manu Nunca come tudo, né Então sempre sobra Um rostinho Graças, mami Manu Não quer? Olha só Eu estou embrumeando Olha só A bagunça Que ela fez A bagunça Limpar essa boquinha E tomar um suquinho Senão você vai passar mal Só comer Tenho set Você quer saber de comer, né? Fuga, por favor Nossa Quer mais? Vou esperar a ver se ela vai querer mais Tengo sueño Só comer só no olho Eita, Manu Agora você vai continuar comendo Tinha que parar um pouco Pra não engasgar, né? Manu Vai querer comer? Vai querer comer? Vai pro menos Mas Por favor Vai mesmo? Ai, gente Acho que já tá bom Porque a Manu Porque a Manu não come tudo, né? Infelizmente Mas aí depois eu dou Mais um pouco Acho que... Olha, Manu É, Manu Um monte de açougue É, que fedor Ai, gente Deixa eu levar isso aqui Limpar a boquinha dela Porque hoje Gente, eu nunca vi a Manu Fazer essa bagunça Que ela fez Desmorar tanto pra tirar Mancha do vestido dela Vamos limpar essa boquinha aí Graças, Mami Se ela tivesse sujado O corpo inteiro Assim, sabe? Porque é como se ela Fizesse uma elambança Nossa, ela teria que Tomar outro banho Vamos tomar mais um pouquinho Eu quero, Mami Gente, só vou dar mais um pouquinho De água Tá bom? Todavia tem você Ó, que fofa Prontinho, gente Agora tem Ah, por favor Agora não, Manu Você não quer Você fala que quer Não quer Não quer Passar a boquinha Você toda hora Também Passar com o gás Vamos trocar agora 1, 2, 3 Que susto Cara, eu não conheço Nossa, Manu Acho que você comeu muito hoje Pra você, né? Porque pra mim Ela comeu um pouquinho Conta, por favor A gente já te deu comida Então você vai querer comer mais Daqui a pouco você vai pra Primo, né? É, daqui a pouco Você vai pra priminha Mami Oi Tengo muita fé Agora eu vou usar Esse paninho aqui É só pra limpar, gente Porque às vezes Ela faz sujeira, sabe? Pronto Vou dar agora Acho que ela fez mais xixi Eca, Manu Manoela Manoela Mami, onde está? Manu, para Senão você vai fazer sujeira Deixa eu mostrar pro pessoal Gente Olha só Que nojo Ai, Manoela Ela fez muito xixi A frota tá até muito pesada Joguei no lixo Cadê a manicinha ou o descida? Prontinho Usar Aqui Não vai limpar Deixa a bebezinha limpinha, né? Prontinho Já ganhou Deixa eu me jogar aqui no lixo Ok Estou cansada Manu Minha cosquinha Que brincadeira é essa sua, hein, né? Gostou da lambra? Manu sujou todinha na hora de comer, né? Vou levantar Vamos arrumar Vou colocar mais uma fraldinha aqui Outra, né? As minhas cosquinhas são na pancita Fraldinha novinha Nova Você vai? Não, 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 não Um café Ah, desustou Ten que... Minha cosquinha Vai cair Vamos pentear o cabelinho, vamos Tá maior que gira Me gusta nos beijos Eu queria mais um beijo hoje Um beijo Mais um beijo gostoso hoje Eu não pentei de verdade A franjinha linda Que fofa Agora eu vou colocar essa faixinha Aqui fofinha Vem cá Que bom que não ficou grande Demorou pra achar essa Que eu queria tanto que eu vi Pronta Tá linda Que bagunça Acho que daqui a pouco sua tia chega Eu vou pegar o meu celular de mentira Porque o meu tá carregando Pra acabar a bateria Então prontinho Vamos lá Mami, onde está? Mami tá aqui, calma Deixa eu ligar pra sua tia Pra sua prima, quer dizer Alô? Oi, Camila A Manu Você pode passar aqui pra eu pegar ela Daqui a pouco, né? Já que é muito tempo De curar Tá bom A bolsinha dela já tá pronta Tá, beijo Tchau Fala aqui com a Manu Tá bom Oi Oi, tia 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 não Tá falando com a prima Tá falando com a priminha Manu Ela tá com muito sono Estou cansada Ela vai dormir agora Eu acho Manu Tá bom Obrigada Tchau Beijos Até daqui a pouco Prontinho, gente Manu Então, gente Agora eu vou pegar a bolsinha da Manu De sair Deixa eu pegar aqui Fica no carrinho, né? Esse carrinho vocês já conhecem É pra todas as minhas bonecas E olha só que fofinha Essa bolsinha azul Então vamos Essa bolsinha, Manu Eu vou te perguntando Pra ver o que você sabe Vem cá, vem Vamos ver se a Manu sabe Que tem aqui O que que é esse aqui? Isso que ela não sabe É um creme Que ela passa, né? Na pele E o que é esse aqui? Aprei cosquinhas na pancita Quem? Quem que é esse aqui? É o pônei, né? É o pônei Gente, ele é muito legal Porque você aperta aqui Nossa, tem essa faz bastante tempo Ela aperta aqui Tendo hambre Ah, você apertou Viu? É da Sofia, né? Mas tá com você Tendo hambre Oi Tem esse aqui Tendo hambre Só que é pra Ana Luísa E pra Isabela Quer dizer, pra Ana Luísa Que ela é mais velha A Isabela nasce esses dias Ah, ah Tá com fome De novo Aí ela tá Ela sempre leva, né? Manu já não curte isso mais Faz barulhinho Essa pomada aqui, gente Que na verdade é da minha Baby Alive Estrela Muito fofa Eu sempre levo Deixo na coxininha Essa escovinha de cabelo Aí tem um paninho, né? Que eu sempre levo Deixa eu ver Uma mini fraldinha Que eu nunca Mãe tá Mãe tá aqui Que eu nunca vou usar essa fraldinha, gente Porque ela é tão fofa E uma outra fraldinha Do pompom E é isso que tem aqui dentro Nossa, tem bastante coisa aqui Deixa eu me lembrar agora Você acabou o tempo Deixou nós Agora A Tia André deve estar chegando Então a mamãe vai ter que se despedir Das amigas E dos amigos dela, né? Porque também tem menina aqui no cenário Deixa eu colocar aqui de volta No carrinho E a mamãe já vai te colocar No carrinho, mano E a Tia André Mas antes dá tchau pra pensar Tchau Ok Tá Não é pra mim não Safadinha da mamãe Então, gente Agora eu vou mandar os beijinhos de hoje Deixa eu começar Ai, irmão Gente, peraí Mano vai continuar Vai ficar falando A vovó dela Que é a minha mãe, né? Pra pegar a chupeta Agora que isso? Fica com a chupeta na boquinha Pra não ficar me interrompendo Mariana Brito Laila Lima Lara Gonçalves Taylor Rodrigues Yessila Agatha Lara Guimarães Lara Guimarães Belly Love LPS Luiz Vinícius Maciel Ana Beatriz Weibel Ian Campos Yasmim Morgana Maria Morgana Maria Desculpem Vitória Caroline Santos Bianca Lima Nathalie Davi Melena Souza Maria Catarina Teodoro Bruna Vitória Luciana Fontes Isadora Gemima Lohane Lanes Márcia Monteiro Mônica Ellen Um beijo para Maitê Flávia Felipe Adja Franciele Meus Vídeos Vitória Costa Pereira Laiane Bilt Beatriz Diniz Mariana Aumento da Silva Duda Soares Eu ainda não tenho careta, gente Desculpe, Duda Duda Soares Um beijo engraçado pra você, né? Giovana Santana Elizabeth Francisco Minha mãe é muito engraçada Maria Júlia Bernardo Júlia Crafts Laila Lima Isadora Ferraz Neves Mariana Ramos E por último, um beijo especial para a Kaila Dolls Então, gente, esses foram os beijos de hoje Antes de encerrar o vídeo Eu tenho que conversar um pouquinho com vocês Um papinho rapidinho Então, gente Assim, olha Tem mais de dois mil beijos Então, tem muita É um monte de papel com vários nomes Então, por exemplo Se você falar assim Ai, amiga, cadê meu beijo? Você não mandou meu beijo em nenhum desses vídeos Ah, cadê meu beijo? Você se esqueceu do meu beijo? Claro que eu não me esqueci Peço toda hora Você nunca me manda É, porque minha mãe que fica lá de olho na hora dos beijos Então, é assim Por exemplo Eu tenho uma fila Para comprar alguma coisa Uma boneca Décima vez que eu peço E você não me manda Me manda o beijo no próximo vídeo Gente Não tem como mandar beijo no próximo vídeo Eu tenho que explicar isso para vocês Você está numa fila de uma boneca Por exemplo Eu vou comprar uma bolsa Vou comprar uma bolsa Claro Você gostaria que você estivesse lá E aí colocasse alguma pessoa na sua frente Seria uma grande injustiça Então É assim Quem pediu beijo primeiro O nome está lá na frente Quem pediu assim Lá para o fundão Assim no dia Está lá por último Então eu não posso passar seu nome para frente Então, ó E por favor Só peça uma vez Porque senão você pede dez vezes Vinte vezes Milhares de vezes E aí toda hora Eu estou mandando seu beijo No lugar de outra pessoa Por exemplo Você pede Vamos supor que o seu nome é Maria Luisa Aí fica Um beijo para Maria Luisa No próximo vídeo Um beijo para Maria Luisa O tempo todo O mesmo nome Então Às vezes tem gente que vem aqui E fala que eu não mandei um beijo Então, ó Você não está vendo meus vídeos, né? Porque às vezes eu te mandei um beijo Em algum vídeo E se eu não te mandei Minha mãe já anotou seu nome Lá Porque tem uma lista gigante E esse foi o recadinho Que eu tenho que dar para vocês Gente, eu anoto todos os nomes que aparecem Mas às vezes está lá o nome João Pedro O nome é uma foto de um homem Então, vocês têm que colocar o nome de vocês Porque com certeza aquele ali é o seu pai Ou o seu tio Eu não tenho como saber quem é a criança que está ali atrás É verdade Você tem que colocar o seu nome Senão como é que eu vou adivinhar qual é o seu nome, né? Muito obrigada por assistirem meus vídeos Se inscreva no canal Para quem não se inscreveu Não se esqueça Deixe o seu gostei E coloque aqui nos comentários O que vocês acharam do vídeo Em breve sai a rotina da tarde da Manu Bom, acho que a prima dela já deve ter chegado Um beijo, gente Amo todos vocês Tchau